Em um universo cheio de mistérios com deuses compartilhando o mesmo espaço que humanos, na busca compulsiva pelo domínio do chakra, seres alienígenas como membros do clã Otsutsuki dão as caras no universo de Naruto, como no caso de Kaguya que veio para a terra com o propósito de cultivar a árvore divina para então mandar o fruto de chakra que ela daria diretamente para a alta cúpula do seu clã. Porém com a traição de Kaguya, outros companheiros da sua mesma espécie foram mandados para terminar o serviço que ela não concluiu. E como sabemos, os seres que viriam até a terra para recolher o poder de Kaguya foram apresentados durante o filme e mangá de Boruto, sendo eles os vilões Kinshiki e Momoshiki, o príncipe coelho e seu pai adotivo, que tinham como missão principal capturar o Naruto para que assim eles pudessem replantar a semente da árvore divina e assim poder obter o mesmo fruto que Kaguya comeu no passado. Porém como sabemos, no anime de Boruto as coisas acabaram sendo um pouco diferentes em relação a chegada desses deuses na terra, pois tivemos a adição de um novo membro do clã conhecido como Urashiki Otsutsuki, e até onde sabemos, Urashiki é um personagem cheio de mistérios que aparentemente esconde segredos, inclusive do seu próprio clã, como foi o caso dele possuir um hinegan que era desconhecido até mesmo por Momoshiki. Porém assim como no roteiro do filme e em mangá, Momoshiki e Kinshiki são derrotados por Naruto e os outros. Já no anime nós tivemos uma espécie de recuada estratégica por parte do Urashiki, que acabou desaparecendo desde o incidente no Exame Chunin, onde o mesmo acabou recuando após uma batalha contra o Kazekage e o Mizukage. Desde então não tivemos notícia sobre seu paradeiro e é aí que mora a verdadeira dúvida, qual será o propósito de Urashiki e qual será o seu destino final na trama de Boruto. E no meu ponto de vista existem duas possibilidades para revelar os segredos por trás de Urashiki, sendo que a primeira delas seria a longo prazo, onde o mesmo seria a última ponte de conexão entre a terra e os membros do seu planeta natal. Nessa situação estaremos nos baseando em uma teoria que já está aqui no canal há algum tempo, onde consideramos a existência de um último inimigo do clã Otsutsuki chamado de Tarine, ou a entidade que seria conhecida como o pai de Kaguya. E eu recomendo que você assista esse vídeo e conheça essa teoria, para poder entender um pouquinho mais do que eu estou falando nesse vídeo aqui. E eu vou deixar o link dessa teoria aqui na descrição, não se esqueça de dar uma passadinha lá e conferir esse material também, para que você possa entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando aqui. Urashiki ao ser considerado como um espião e informante, supomos que ele seria um membro do clã que foi mandado atrás de Kaguya durante a sua chegada à terra, para que assim ele pudesse vigiar todos os passos dela e mandar as informações sobre ela para a alta cúpula do clã. Sabemos disso, pois Urashiki afirma que conhecia toda a história de Kaguya, desde a sua chegada à terra até o momento de sua traição. Urashiki permaneceu na terra desde esse momento de Kaguya, até o momento em que Toneri começou a exercer os seus planos durante o filme The Last, onde ele também afirma ter observado todos os passos e planos do Toneri, sendo então Urashiki o mais antigo ser vivo, que conhece toda a história de Naruto, desde o início onde não conhecemos até o presente momento da história, conhecendo também a origem do planeta do seu clã, sendo ele então a chave principal que pode fazer essa ligação com a entidade mais poderosa na história de Naruto, que poderia fazer com que o caos se espalhasse por completo no universo de Naruto, devido a uma invasão em massa vinda por parte desse clã. Já a segunda hipótese é de um fim não muito distante, e acredito que essa seja a mais plausível até o momento, onde esse arco do Mitsuki será a chave para revelar os mistérios finais sobre Urashiki. E como sabemos até então, durante a invasão dos Otsutsukis no Exame Chunin, Urashiki acabou tendo um contato diretamente com o Mitsuki, no qual ele acabou roubando parte da essência do seu chakra, chakra esse que ele acabou utilizando também durante a luta contra o Mizukage, onde Urashiki utiliza a mesma técnica de raio do Mitsuki que ele havia roubado anteriormente, restando apenas para ele, descobrir como utilizar o poder da transformação sábia, que supostamente possa ser acessado, devido ao chakra que Urashiki roubou do Mitsuki, estava realmente no mesmo formato da transformação seninka. E a partir desse momento, Urashiki demonstra muito interesse por essa habilidade, capaz de aumentar todos os atributos do usuário ao utilizar o poder da energia natural. E após esse momento, Urashiki se retira de cena e retorna apenas no final do episódio 66, onde ele se encontra na dimensão em que Momoshiki e Kinshiki foram derrotados. Nesse momento então, Urashiki aparece demonstrando interesse também nos poderes do Boruto, ao descobrir que era ele quem o Toneri estava vigiando todo esse tempo. Além do fato de que foi o Boruto quem realmente acabou derrotando Momoshiki, citando também que é melhor que os Otsutsukis comecem a se prevenir, ou as coisas realmente começariam a ficar interessantes. E a partir desse momento, Urashiki acaba desaparecendo de vez da animação, sendo apenas citado em alguns momentos pelo Kakashi que afirma que o Sasuke está no seu encalço, para descobrir então o seu paradeiro e os seus planos para o futuro. E é nesse ponto que chegamos nesse nosso novo arco com foco no Mitsuki, pois começamos a perceber algumas pistas que podem ligar alguns fatos dentro desse arco. Começaremos então com as pistas do episódio de número 71, onde o Mitsuki começa a se questionar sobre si mesmo, pois em um determinado momento, durante uma conversa com o Boruto, Mitsuki questiona o Boruto se os pensamentos dele de fato não fossem pensamentos próprios, como se alguém estivesse manipulando seus pensamentos através de um genjutsu. E essa frase em específico do Mitsuki, teve uma ênfase bem grande em scans, que revelaram a sinopse desse episódio. Por isso a gente não pode descartar essa passagem dita por ele, pois após o encontro do time 7 com o Onoki, Mitsuki parece ter percebido seu real propósito, por isso não podemos descartar essa frase que ele disse no início do episódio. Pois após ele supostamente ter entendido seu propósito nesse encontro, ele acaba tendo uma mudança de comportamento no final desse episódio, quando ele acaba recebendo uma carta muito misteriosa. E se notarmos bem, durante a última cena que o Mitsuki entra no seu quarto, ele acaba encontrando uma porção de areia no chão, indicando que a pessoa que esteve na sua casa e deixou aquela carta, era alguém que poderia utilizar areia de algum modo. E como sabemos, Urashiki tinha roubado parte do poder do Gar um tempo atrás, podendo assim fazer o uso da mesma técnica de areia que o Gar utilizava. Urashiki tem pleno interesse no Mitsuki, e é aí que mora o segredo referente àquela frase dita pelo Mitsuki no começo desse episódio, pois tudo dá a entender que o Mitsuki acabou caindo em um Genjutsu de alto nível, que fez com que essa mudança de comportamento acontecesse. E ao fazer isso, poderíamos supor que foi Urashiki quem jogou o Mitsuki nesse Genjutsu, a fim de entender mais sobre o modo Seninka, ao descobrir informações sobre a caverna Ryushi e os segredos do Senjutsu, utilizando o Mitsuki para que ele pudesse permanecer nas sombras, sem ser detectado e nem ao mesmo ser o suspeito desses eventos atuais. Nesse momento então, o Urashiki estaria matando dois coelhos com uma cajadada só, ao descobrir mais sobre o Mitsuki e o Senjutsu na caverna Ryushi, e ao mesmo tempo conseguir induzir o Boruto a sair da vila longe do Hokage, para ir atrás do seu amigo que desertou da vila. Pois quando o Urashiki derrotou o Mitsuki no Exame Shunin, ele descobriu a ligação entre ele e o Boruto, na qual o Mitsuki entrou no modo Seninka para tentar proteger o Boruto do Momoshiki. Enfim, dito isso, temos outro detalhe interessante que reforça um pouquinho mais essa teoria, que são os novos inimigos que apareceram no episódio 72, inimigos esses que aparecem no encerramento atual do anime. Até o momento pensávamos que esses inimigos seriam parte da gangue dos Mojinas com relação a atacar Konoha, porém a partir do momento que eles aparecem no anime, podemos ter uma noção de que eles não são parte desse grupo, pois eles aparentam ser inimigos diferentes do padrão atual, pois eles não possuem sobrancelhas e tem um tom de pele muito branco, exatamente como os nossos amigos Otsutsukis, sendo que um deles faz o uso da técnica de areia, a mesma técnica que o Urashiki acabou roubando do Gaara, que pode ter sido compartilhada com esses estranhos inimigos, que ao que tudo indica, seriam servos do próprio Urashiki, podendo assim serem inimigos que o time 7 enfrentará durante esse arco, e no final dele seja revelado que o mentor por trás de tudo isso, seja de fato realmente o Urashiki. Porém isso é apenas uma teoria, e não sabemos ao certo nada sobre a origem desses novos inimigos, e nem ao menos se o Urashiki tem participação nisso tudo, mas como eu disse essa teoria é uma possibilidade, que eu acredito que realmente seja muito forte. Agora se o Urashiki vai ter o seu suposto fim dentro desse arco, é muito pouco provável também, pois mesmo que ele esteja por trás desse novo arco do Mitsuki, assim como na primeira teoria, eu acredito que ele deve sair vivo desse arco também, pois ele ainda continua sendo a única ponte que liga o clã Otsutsuki ao mundo atual de Naruto, e então sua presença na série até o final, com certeza será de extrema importância, tanto para conhecermos o passado do clã Otsutsuki, quanto o futuro caótico que aguarda o mundo ninja, com a provável existência de entidades, que superem até mesmo Kaguya e Momoshiki em relação a poderes. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, deixe seu gostei para dar aquela força aqui para o canal, e enfim, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!